Foram meses, muitos meses, e eu pensava que se assim tinha de ser, a melhor coisa era entender e esperar. Não pensei jamais em colocar prazos às impossibilidades da vida. Eu sabia que ia acontecer na hora certa e, por mais que a espera doesse, decidi encará-la sem fúria. Para que as impossibilidades da vida deixem de ser impossibilidades, não pode existir prazos. Isso era o que eu repetia pra mim dia após dia durante esses meses todos. Havia uma espécie de jogo secreto que só nós dois conhecíamos. Nos encontrávamos de quando em quando, de maneira sempre distante, até que decidimos que deveríamos evitar qualquer encontro durante um tempo determinado. Não dissemos que tempo seria esse. E, de repente, aconteceu. Tocou, telefonou uma noite, pouco mais de um ano, e disse Precisamos conversar, definir tudo. E eu pensei Defini o quê? Se já está tudo definido. Marcamos um encontro. Não apareceu. Telefonou na manhã do dia seguinte, bem cedo, dizendo Decidi acabar com tudo, acertar minha vida. Passei uma noite infernal. Hoje mesmo, eu vou embora de casa. Telefono pra você amanhã. Senti que a longa espera, cheia de humilhações solitárias e de pesadelos de nunca acabar, tinha, enfim, terminado. Haveria uma espera, a última, até o dia seguinte. Não queria pensar nessa espera. Queria pensar no que viria depois. Não pude fazer mais nada o resto do dia. Pensava que terminava, como por uma lei da vida, a época das impossibilidades e começava uma etapa nova e alucinante. Começava um tempo de possibilidades. Não quis pensar no começo da história, mas o começo da história chegava como em ondas e me devolvia tempos de desespero e loucura, uma viagem de trem pro mar, uma noite de medo e agonia. Depois me devolvia encontros absurdos. E depois me devolvia uma tarde de chuva, quando dissemos que já não podíamos mais, que era questão de esperar por um acerto de contas com a vida. Não quis pensar no começo da história, mas não pude fazer outra coisa o resto do dia. Não quis lembrar outras mãos, outros ombros, outras marcas ao longo daqueles meses de silêncio. Mas sentia essas mãos e tentava descobrir em vão as marcas que tinham desaparecido. Estava a lembrança de mãos de ombro, certos cheiros e nada mais. Os homens não deixam marcas, deixam cicatrizes. E naqueles meses todos de silêncio, distância e impossibilidades, nenhum homem deixara nenhuma cicatriz. Pensava que devia dizer tudo a ele quando fosse o momento. Ou então, que não deveria dizer absolutamente nada para que tudo fosse novo no mundo, para que nada tivesse jamais acontecido, nada que lembrasse o tempo das impossibilidades. Olhava casos, móveis, os quadros, os cantos e pensava que nada deveria continuar existindo. Tudo deveria ser novo, absolutamente novo. Absurdamente novo. Esperei todo dia seguinte, toda noite do dia seguinte, por uma chamada que não veio nunca. E descobri que havia uma impossibilidade absolutamente nova. Absurdamente nova. Uma semana depois, fechei a casa e viajei. Passei um mês viajando. Uma noite, fui para a cama com um homem jovem e delicado. Outra noite, deixei que um homem me tocasse no metrô. Quando voltei, decidi mudar de casa, de trabalho, de tudo. Mas a ferida aberta continuava. E eu queria saber como seriam todos os outros dias, o resto dos dias. Há exatamente um mês, depois de um ano de silêncio, ele tornou a telefonar. Senti que tudo se quebrava dentro de mim. Descobri com fúria uma fragilidade contra a qual não havia nenhum remédio no mundo. Fui encontrá-lo com o corpo aos pedaços. Estava no saguão do hotel onde se hospedara. Levantou-se quando eu entrei. Achei-o amansado, como se tivesse perdido aquele ar de felino pronto para o bote. Aquela coisa nervosa que sempre existia em cada movimento que fazia. Achei-o também um pouco mais magro. Ficou olhando para mim em silêncio. Me perguntou se não queria ir ao bar antes de saíram para jantar. Fomos ao bar. E ele continuou impondo um silêncio sem fim, enquanto não deixava de olhar para cada centímetro do meu rosto. Enfim, falou. Eu vivo sozinho há um ano. Passei quase um ano fora do país. Cheguei a uma semana, levei três dias procurando seu novo endereço. Tudo mudou como eu queria que mudasse. Foi difícil, foi duro, mas agora tudo é outra coisa. E eu comecei a sentir um cansaço desconhecido, uma espécie de aborrecimento. E quando ele tocou meu braço, senti uma espécie de arrepio, um mal-estar inesperado. E descobri que já não. Que nunca mais. Olhava para ele, adivinhava seu corpo magro e sentia que já não havia nada. Que jamais haveria nada. Este é o vazio que jamais poderei contar como é. O fim de alguma coisa que não aconteceu nunca. Fui embora sem dizer adeus, sem nenhuma despedida. Ninguém consegue se despedir do que não existe. Ontem foi sábado. E eu fui ao estúdio de um pintor amargo que passou esse quadrinho escuro e feio que está ao lado do relógio na parede da sala. Achei que talvez a única coisa capaz de me devolver ao absurdo da vida seria o absurdo da morte. Pensei que poderia tentar algo absurdamente novo e perverso. Uma espécie de castigo malvado. Deitei-me no sofá e adormeci. Quando acordei, ele estava sentado ao meu lado, com a mão repousando em meu ventre. Olhei-o e ele me disse uma coisa que não entendi. Não repetiu o que disse. Me vesti, saí e descobri que nunca mais. Ontem foi sábado. E hoje acordei perguntando o que a vida vai fazer de mim. Não repetiu. Amém.